A sua avó sempre gostou de inventar conversa. Minha neta, você não sabe o que ia acontecer. O que foi? Não tem Antônio Neto, filho de Raimundo da burra. Acabaram de dar quatro tiros e duas facadas nele, lá no curralim, mataram. Vó, acabei de falar com a menina agora. Ele passou aquele carroça. Ah, bom. Aqui nessa rua, ela já brigou com os visitudinhos por causa das mentiras dela. Não sou mentira, porque eu não sou mulher de mentir. São apenas informações não verdadeiras. É mentira, mentira. Piorou ainda mais depois de ganhar um celular. Eu me arrependo até hoje ter dado um celular pra ela. Não começa a não saber por ler data do telefone. Ela me acordava de madrugada. Querendo saber como é mexer o telefone. O que é, vó? Minha filha, olha aqui o que é que eu não consigo mandar um áudio. Me dê, vó. Tá sem internet. Eu tinha ódio. Tá fazendo o que, vó? Tô tirando uma foto. A senhora tá gravando é vídeo, mulher. Pois me ajuda aqui a tirar uma foto. Eu já tô vendo. Ninguém quer me ensinar a abolir. Ela aprendeu a mexer, assistir tutorial do YouTube. Das 10 notícias que ela compartilha, 11 são falsas. Olha, esse vírus só tá no meio do mundo porque os chineses foram inventados com o mesmo seio. Qual o que tem pra almoçar hoje? Meu almoço hoje é pré-á com farofa e tatu ao molho. Eu fui falar pra ela, filtrar as informações, ela quase tá na minha cara. Meu telefone novinho, vó muito, botar dentro d'água. Do dia, ela me via 30, 40 correntes de oração pelo WhatsApp. É tanta oração que eu acho que eu vou me converter. Ela teve que formatar meu telefone, foi três vezes, porque ela fica mandando vírus pra mim, fazendo corrente em WhatsApp. Eu lembro pra mim que ela fechou parceria com um hacker. Não é tudo que se pode compartilhar. Compartilhe isso. Se vocês não compartilhar, vocês vão preto e puxer. Bom dia. Quando o celular tá descarregando, ela bota na tomada. Não larga o telefone um minuto. Ela é ligada 24 por 48. O telefone dela tá colado na mão, porque não larga um minuto. O periquito dela morreu de fome, porque ela não liga. Às vezes, minha avó botou só no mingau. Passou uma semana chupando a comida, porque perdeu a chapa. Este dia, perdeu o telefone. Tava louquinha atrás. Quando fome legal, o GPS, sabe onde que tava? Não na boca de fumo. De tão venciado que dava. Eu deixo de comer, botar creio no telefone. Boa tarde, grupo. Amigo, estou aqui com um pote de açúcar. Pra dizer que açúcar não engorda. Quem engorda são vocês.